Olá, gente! Professor Marcos Dominício, professor de Arte. E a gente está retomando o nosso projeto do Governo do Estado do Maranhão com a Secretaria de Educação, nosso cursinho preparatório Enem Paz UEMA. Aproveita, galera, que tem muita coisa boa. A gente vai falar sobre uma série de assuntos e questões que são pertinentes a outros vestibulares, certo? A outros concursos. Então vamos começar? Bom, eu vou começar com a arte pré-histórica. Não é um assunto extremamente recorrente, mas quando a gente faz comparações e analogias, dá para a gente trabalhar com posturas e assuntos pertinentes a outros mais contemporâneos que são comuns ao Enem, comuns a vocês em sala de aula. Vamos lá? Esse Enem de 2020. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os SANS, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade, das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicaram a sua visão do mundo, a partir desse gigantesco livro de imagem que são as galerias. Preste atenção que a gente está falando dos povos africanos, onde muitas dessas inscrições pré-históricas foram encontradas. Professor, o que a arte pré-histórica tem a ver com assuntos atuais? Recentemente eu estava comentando em salas de aula, principalmente das turmas do terceiro ano, que a gente voltou a se comunicar de maneira pré-histórica. Oi? Como assim, professor? Como de maneira pré-histórica? Se você manda emojis, se você manda figurinhas, se você manda stickers ou qualquer outra coisa pelas redes sociais, então você deixou de se comunicar verbalizando, porque alguns de vocês, eu tenho uma intérprete linda e maravilhosa que está aí no vídeo, que ela não gosta de ouvir áudios, a gente manda seis áudios, ela diz assim, quando virar filme eu escuto, porque alguns de vocês ainda escutam na velocidade dois. Há resultado da situação, se você não se comunicar por imagens, por desenhos, por figurinhas, por emojis, parece que você não está se comunicando. É interessante isso. Então, a educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som e no audiovisual. Isso é o texto e aí tem uma situação bem pertinente nas questões do Enem, no que trata de linguagem de códigos, em particular de arte. O texto é enorme. Quando você começa a ler, parece que metade do que você leu já foi. Então, ele falou do... vamos só facilitar a vida. Os sãs, que são os povos africanos que ele cita na questão, certo? Arte pré-histórica africana. Então, vamos separando os itens que são mais importantes para eu poder entender a questão. Arte pré-histórica africana, as mensagens. Os sãs, esse povo, a visão de mundo dessas imagens e a educação com a imagem e o som e audiovisual. Arte pré-histórica africana, entre outras coisas. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para o... Voltamos ao que eu disse. Então, essa arte pré-histórica era utilizada como uma forma de comunicação. É isso que eu tenho que ter em mente. Para que servia a arte pré-histórica? Primeiro, na pré-história eles não tinham conceito de arte. Segundo, na pré-história ele não produzia imagens com esse intuito de dizer estou fazendo arte. Então, mas para que servia essa imagem? É a mesma comparação que eu fiz com os emojis e a mesma comparação que eu fazia, por exemplo, na próxima questão, com arte urbana, por exemplo. Sabe aquela palavra quando alguém diz assim, desenha aquela expressão, perdão? Desenha para ele, para ver se ele entende. Por quê? Porque desenhando o visual é mais fácil de entender. Então, o que a gente tem? De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para esses povos, os sãs africanos, que a cultivam por colaborar para... Professor, tem coisas aí que eu não entendo. Então, vamos tentar destrinchar. Vamos para a eliminação. Transmissão dos saberes acumulados? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é porque o homem pré-histórico não tenha essa capacidade de verbalização que ele não tenha saberes que vão se acumulando. Na verdade, eles vão desenvolvendo ao longo de milênios. Expansão da propriedade individual. Bom, o que é essa expansão? Eu estou aqui e vou invadir a casa de vocês. Será que a arte pré-histórica, a pintura pré-histórica, ela é utilizada somente para isso? Então, essa aqui é a menos provável. Ruptura da disciplina hierárquica. E o que é a disciplina hierárquica? Quem manda, quem obedece. A arte pré-histórica servia para isso, para identificar essa situação? Talvez surgimento de laços familiares. Notem que na pré-história você tem estruturas culturais de organização social bem diferentes do que são hoje. E a gente consegue saber disso através de parâmetros da arte. Talvez seja essa. Rejeição de práticas exógenas. Professor, eu não sei o que é exógenas. Aí fica complicado. Por que que... Quando eu digo exógenas, é de fora. Externo. Então, rejeição de práticas que vêm de fora. Eu vou tentando determinar a partir do que eu tenho para poder eliminar. O que é que nós temos? A resposta, nesse caso, seria a transmissão de saberes acumulados. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, esses elementos que são passados, desde o que eu vou fazer, como eu vou fazer, é um processo lento e eu preciso registrar de alguma maneira. Nesse caso, a arte pré-histórica, ela é uma forma de você acumular esses saberes. Professor, e se a gente levar para outros segmentos históricos? Ela vai continuar sendo? Com certeza. Eu vou fazer um pulo da arte pré-histórica no mundo para a arte brasileira, por exemplo, do século XIX. Eu comentei sobre isso na última semana do mês de junho, com os meus alunos do terceiro ano. A arte brasileira do século XIX, ela é uma forma de você documentar, registrar e conhecer parte do que aconteceu no Brasil no século XIX. Então, na pré-história não era diferente. Ok? Próxima questão. Bom, toca do Salitri no Piauí e arte urbana de Diego Singh. Eu vou aumentar as imagens para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Toca do Salitri no Piauí. Essa área aqui é no sítio arqueológico de São Raimundo Nato, lá no sul do Piauí, que é um dos maiores. Notem que a gente também, recentemente, está tendo uma descoberta aqui em São Luís do Maranhão, num bairro bem perto daqui da gente, chamado Vila Fialho, onde a gente tem, talvez, isso é hipótese a partir dos estudos que estão fazendo, um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil no que trata de elementos pré-históricos. Mas a gente vai falar do Piauí, das cavernas de lá, onde você tem pinturas com características vermelhas, que são chamadas pinturas de várzea. Preste atenção que eu tenho uma pintura numa caverna pré-histórica. Aí eu volto a traduzir novamente, falar novamente, estou sendo redundante, aquilo que eu havia dito na primeira questão. Hoje, em 2024, a gente passou a se comunicar, há um bom tempo, óbvio, essencialmente por imagens. Se você não manda uma imagenzinha, você não é divertido. Se você não manda um emojizinho, um desenho no Feliz Aniversário, parece que você não falou nada. Então essas imagens passam a ser importantes. Então, toca do Salito no Piauí, arte urbana, uma foto do Diego Singh, o artista, não consigo identificar o nome, mas ele pegou só para registro. O que os dois têm em comum? Bom, eu tenho processos de imagens que são processos de comunicação. Professor, o que significa isso? Bom, cada desenho desse tem uma significação específica. Cada desenho desse tem uma significação específica. Cada desenho desse foi feito em uma parede. Cada desenho desse foi feito em uma parede. Cada desenho desse tem uma técnica específica. Cada desenho desse tem uma técnica específica. Ou seja, eu só coloquei alguns pontos onde você tem um casamento de duas estruturas que parecem muito distantes uma da outra. Arte pré-histórica e arte urbana, que é arte contemporânea. Qual é o cerne da questão? Enem 2011. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Eu vou só reforçar alguns itens. Eu vou voltar na arte pré-histórica e vou ler novamente isso aqui. Isto aqui foi feito na pré-história. Então, esse grafite, esse mural, esta parede externa, essa caverna contemporânea é atual. Aí, se a gente levar em consideração, da pré-história até os dias de hoje, nós temos outros tipos de murais que podem ser comparados, por exemplo, à arte pré-histórica? Com certeza, professor. No Egito, eles faziam isso nas paredes dos templos. Na Mesopotâmia, se faziam pinturas enormes, tanto em casas quanto em paredes. Na Grécia, os painéis eram feitos ou em vasos, mas tudo tinha que ser externo, eram objetos móveis. Na Roma Antiga, em paredes dentro das casas e do lado de fora, e assim vai. Então, na Idade Média, as igrejas têm murais gigantescos, vitrais, entre outras coisas. São formas de você se comunicar através de murais, grandes áreas, grandes muros, bem simples. Então, o grafite contemporâneo pode ser considerado, e ele cita na questão, como uma arte marginal. Por quê? Porque há uma discussão muito grande sobre a legalização de áreas onde um artista urbano pode trabalhar. Até onde isso é legal, porque a pessoa autorizou, até onde não é. Um desses nomes que a gente fica nessa circunstância é o Bensky, que a gente vai falar mais à frente. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais tais como. O que as duas têm em comum? Essa e essa. Vamos lá? Um, há uma preferência por tintas naturais em razão do seu efeito estético. Letra A. Certo? Tintas naturais nas pinturas pré-históricas. Tintas naturais nas pinturas dos grafites. Vamos pensar sobre isso. Letra B. A inovação na técnica de pintura rompendo com modelos estabelecidos. A inovação na técnica de pintura. Como assim, professor? Essa técnica de pintura que era utilizada na pré-história, ela tinha um padrão. A técnica de pintura que é usada no mural tem outro. Inovação na técnica de pintura rompendo com modelos estabelecidos. Mas quais eram os modelos estabelecidos na pré-história? Tinham antes, não existiam nem modelos. Na pintura mural, o grafite em particular, como arte urbana, você tem toda uma quebra dos padrões que são dentro de telas, galerias, quadros tradicionais, etc. Então, é para se pensar. Letra C. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Hum! Se a gente começar a comparar, fazer analogias, a gente pode dizer que o registro do pensamento e de crenças da pré-história pode estar nessas pinturas das paredes das cavernas. E o registro de crenças e pensamentos e posturas sociais pode estar nos murais do grafite. Então, comece a pensar as questões alternativas dessa maneira. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Repetição dos temas, bom, essa parece meio distante, assim como a letra A. Por que repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes? Bom, qual era a classe dominante na pré-história? Talvez o grafite tenha essa questão da classe dominante. Então, comece a analisar as questões sobre o que é mais absurdo e vai eliminando. Provavelmente a letra D está longe do que a gente precisa. Uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. A elite na pré-história, essa também parece meio estranha. Então, vamos voltar à questão para a gente saber o que está sendo perguntado. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como o grafite urbano e a arte pré-história. Nesse caso, a gente tem aquilo que eu falei para vocês, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Por quê? Porque aí eu vou colocando os pontos de vista do que aconteceu na pré-história, desde os hábitos sociais, desde os hábitos normais, um processo cultural que está se desenvolvendo, mas que também é registrado, assim como acontece nos murais de grafite, onde você vai colocando essas crenças, os pensamentos, as críticas sociais, entre outras coisas. Resposta, letra C. Saímos de arte pré-histórica e entramos em barroco brasileiro. Só para a gente entender, o barroco brasileiro, ele chega ao Brasil lá por meados do século XVII, quando na Europa ele já está praticamente em extinção. E o nosso barroco brasileiro pega o que foi feito na Europa no século XVI e pega também o que foi feito no estilo rococó. Professor, eu já ouvi essa palavra. Eu vou citar algumas características do barroco europeu para a gente entender. Excesso de religiosidade, excesso de claro escuro, excesso de dobras de roupa, como se minha camisa fizesse várias delas. Excesso de efeito dramático, como se fosse uma peça de teatro, que é a minha área de trabalho. Excesso. A palavra em si não tem uma significação, não tem uma tradução exata, mas se a gente pode colocar um contexto, é excesso. Tudo no barroco europeu é em excesso. Já o rococó, que é um estilo que nasce ali na Europa no início do século XVII, ele é excessivamente decorativo, excessivamente cheio de curvas. Quando você fala de castelos de princesas, você não está falando de castelos medievais. Você está falando de castelos do século XVII, XVI, XVIII, XIX, que têm características predominantemente rococó. Muito candelabro, muitas curvas, muitas voltas, muitos arabescos e assim por diante. Folhas e flores e assim por diante. Professor, como é que isso chega no Brasil? Bom, o barroco brasileiro, ele tem uma característica trazida pelos padres jesuítas ao país. Então, mesmo que a gente não se dê conta, temos igrejas barrocas aqui em São Luís do Maranhão? Essencialmente não, mas temos altares de igrejas que são entre o barroco, o final do barroco e o início do rococó. O que é que chama a atenção? O exagero de dourados, o exagero de anjos, o exagero de detalhes, ou seja, o nosso barroco brasileiro, reforça mais ainda o aspecto religioso que vem da Europa. Então, o que a gente tem no barroco brasileiro? Igreja, igreja, santos. Igreja, anjinhos, santos. Igreja, praça da igreja, anjos. Santos, anjo, anjo. Eu falei igreja? Eu quero repetir pra que vocês entendam que a piada é pra gente perceber que o nosso barroco fez uma produção gigantesca de igrejas naquele período, desde o século XVII até o século XIX. São Luís não está longe disso. Perdão. Questão 3, Enem de 2012. Com contornos assimétricos, ou seja, o que tem de um lado e não tem do outro, certo? Por quê? O que é simétrico? Tudo que está... Deixa eu pegar bem aqui assim. As minhas mãos, teoricamente, estão na postura simétrica. Então, se eu coloco aqui, é assimétrico. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes, nas roupas e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem uma forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário de Bom Jesus do Matosinho, em Congonhas, no estado de Minas Gerais. Esculpida em pedra e sabão, por aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. Vamos destrinchar a questão primeiro, antes de passar a ela. Contornos assimétricos, a gente já sabe o que é. Vestes e feições. Professor, o que é roupa? Vamos entender as palavras que a gente não conhece. A escultura, estátuas. Beleza? Tem gente que tem dificuldade com essa palavra. Forte influência do rococó. As curvinhas e excesso de dobras e voltas e voltas. Os profetas do Santuário. O Santuário é uma igreja de Bom Jesus do Matosinho. Uma cidade, uma região, o nome da igreja, na cidade de Congonhas, que é no interior de Minas Gerais. Aleijadinho, àquele que vocês já estudaram na escola, chama-se Antônio Francisco Lisboa. Eu vou repetir para a minha intérprete facilitar. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Por que eu estou repetindo? Porque, ultimamente, o Enem não tem utilizado o apelido dele. Então, quando você ouvir falar de Antônio Francisco Lisboa, é a mesma figura. E ele é a figura mais importante do barroco brasileiro. Beleza? Então, como eram as estátuas, a questão pergunta. Profundamente religiosa, sua obra revela o quê? Isso tudinho é para perguntar como o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, fazia suas estátuas. Vamos lá? Essa estátua aqui é um dos doze profetas que fica no Adro. Professor, o que é Adro? Pois é. Adro é como o teu avô. O bisavô chamava o pátio da frente da igreja. Sabe a igreja? Não tem um pátio na frente? Aquilo é o Adro. Um Adro, por exemplo, pode ser a varanda da sua casa. Mas por que não botou varanda? Porque o nome originalmente é esse bebê. Não tem para onde correr. Então, este profeta é feito em um material chamado pedra sabão. Eu não citei no texto, mas eu quero que vocês entendam. O que é pedra sabão? Por que ela é chamada dessa maneira? É um tipo de rocha que existe na região de Minas Gerais, que ela é tão fácil de esculpir que até com uma faquinha, uma caneta, um garfo que você tem em casa, você pode raspar a escultura com facilidade. Então, já sabemos o que é pedra sabão, já sabemos que essa escultura foi feita com pedra sabão, já sabemos que ela está no pátio da igreja de Bom Jesus do Matosinhos, já sabemos que ela foi feita por Aleijadinho. Ufa! Muita informação? Eu vou concatenando e tentando organizar. O que a questão está perguntando? Bom, eu vou voltar para que vocês entendam. Está vendo a barba dele aqui? Olha as curvas, olha a influência do rococó. Pode ver que a mão, uma das mãos está aqui, outra está mais assimétrica. Ele segura um pergaminho escrevendo alguma coisa. A roupa, o que tem três dobras de um lado, só tem duas do outro. Há uma segunda peça, atravessa, então, para dar a ideia de movimento. E, peraí, professor, o homem era Aleijadinho e fez isso tudinho. Pois é! Diz o pessoal que amarravam nele um formão, aquele de cortar madeira, e um martelo ele ia batendo com os toquinhos da mão, porque a doença que acometeu o corpo dele passou anos, e ele foi literalmente morrendo devagarzinho, triste isso de falar, mas foi a verdade. Não se sabe os motivos exatos, mas se sabe que isso foi deformando o corpo dele. Mas isto é que foi idealizado, e muitas dessas obras foram iniciadas por ele, mas finalizadas pelos auxiliares dele. Então, este aqui é o profeta do adro, do pátio externo, do santuário de Bom Jesus do Matozinhos, feitos por Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Estou marcelando essa questão para vocês entenderem como interpretar. Aí vem a seguinte situação. Qual é a questão... Professor, me perdi na questão. A gente volta nela. Profundamente religiosa, a obra de Aleijadinho revela o quê? Liberdade? Representando a vida dos mineiros, a procura da salvação? Bom, eu vou voltar na estátua. A estátua revela a liberdade? Então vamos para a eliminação. É bem provável que não. Liberdade é a pressão da vida dos mineiros, ou os mineiros que são de Minas Gerais, ou os mineiros que trabalhavam nas minas. Credibilidade, atendendo a encomenda dos nobres de Minas Gerais, nobres da época, talvez sim, talvez não. Então, a gente já sabe que a primeira é bem provável. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Simples ela não é. É. Credibilidade, sim. Vamos pegar as palavras. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Eu esqueci de comentar isso? Não. Eu deixei que vocês percebessem. Ele vai buscar em rostos de pessoas brasileiras os traços para compor. Muitas vezes ele colocava narizes muito alongados, como era a visão deformada que ele tinha dos rostos dos portugueses, com um tom de ironia que era pertinente a ele. Mas a maioria das características é olhos mais amendoados, grandes, bem parecido com pessoas da época. Pode ser que sim. Singularidade esculpindo personalidade do reinado das obras divinas? Professor, eu tenho uma dúvida entre a letra D e a letra E. Singularidade significa dizer único. Bom, nós temos duas estátuas dessas. Ah, esqueci de comentar. Essas estátuas, mais o Santuário de Bom Jesus do Matosinhos e as estátuas que estão dentro da igreja, todo projeto interno, externo, é concebido por Aleijadinho e produzido também por ele, fazem parte do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos em Congonhas, em Minas Gerais, que é patrimônio material, patrimônio cultural da humanidade. Dos nossos brasileiros, é um dos 14, é isso, um dos 14 do mundo onde Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, é considerado ímpar, único, singular. Então, qual é a resposta que a gente precisa para esse questionamento? Profundamente religiosa, sua obra revela personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Beleza? Então, vamos começar a analisar as questões e entender quais são as mais inviáveis para chegar, estávamos entre duas, ok? Quarta questão, Enem de 2010, em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado de impressionismo. Saímos do barroco brasileiro e vamos para o impressionismo no final do século XIX na Europa. Observando atentos à natureza, esses artistas passaram a deixar claro que o século XIX na Europa, ele é um século de inúmeras mudanças, não só na arte, mas mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças filosóficas. É um século intenso, ele começa de um jeito e termina de outro. Na arte, por exemplo, a gente começa com o neoclassismo, aí vamos para o romantismo, do romantismo para o realismo, que já é um reflexo da Revolução Industrial, aí partimos para as inovações, que é o caso, por exemplo, do surgimento da fotografia, com o advento do impressionismo também, que os dois estão paralelo disputando, um odeia o outro, e o pós-impressionismo, que já vai dar liberdade para as vanguardas europeias. Ufa! Muita coisa no século XIX. Então, o que a gente tem? Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... Como assim, professor? Os artistas do impressionismo, eles observavam a luz, a cor. Nós estamos com bastante luz aqui no estúdio e se eu, por acaso, desligasse, vocês iam perceber rapidamente porque as cores iam ser modificadas. Essa luz é o que vocês chamam nos celulares de vocês, nos aparelhos celulares, de filtro. É aquela foto que tu pega e faz um filtro? Pois é, os impressionistas faziam isso na mão, na tinta. Então, a questão é, a mulher com sombrinha de Claude Monet. Monet é considerado o pai do impressionismo, certo? Monet é considerado o pai do impressionismo. E aí, só para deixar claro, a gente vai estar na nossa última questão. Esta obra aqui não tem uma linha sequer. Oi, professor, como assim? Essa obra é só mancha, ponto. É como se fossem pixels, a gente traduzindo em uma língua mais atual. Então, quando você olha de longe, a imagem se forma. E outra, a maioria das obras impressionistas são feitas ao ar livre, onde a luz solar, a luz natural, vai modificando as cores. Quer dizer, se essa senhora com essa criança estivesse em um local onde fosse nublado, as cores seriam diferentes. Então, qual é o objetivo disso? Retratar em suas obras cores que idealizam, letra A, de acordo com o reflexo da luz solar dos objetos? Letra B, usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definam as imagens e as cores do objeto apresentado? Letra C, retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizados? Letra D, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas, diretamente colocadas na tela, sem misturá-las antes na palheta? Letra E, usar as sombras em tons de cinza ou preto, com efeitos de fumaçado, tal como era analisado no Renascimento? Bom, eu vou por eliminação. Isso aqui é uma característica do Renascimento, não do impressionismo. Essas pinceladas de cores rápidas e puras, elas eram feitas para criar efeitos. As paisagens diferentes de horas do dia, imagens idealizadas, não, imagens reais. Então, o que a gente tem com a cor preta, fazendo contornos nítidos, era a que era menos usada, só um deles usava isso. O senhor, qual a resposta? Pois é, pinceladas rápidas de cores puras, dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las. Como assim, professor? A gente volta na imagem, que eu vou finalizar, e as cores vão lá colocadas, por exemplo, azul e branco. Aí, onde elas estavam uma do lado da outra, meu olho lia como azul claro. Professor Marcos Domenici, a gente está finalizando a nossa primeira parte da aula de revisão para o nosso cursinho Paz, Enem e Uema. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço! Obrigado. Obrigado.